na tela, foca nele, foca nele, o artilheiro da liga se aquece, daqui a pouquinho a bola rola. Pra você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Parque de Pants, aqui na capital dos franceses, Paris. Eu sou o Gustavo Villani, animado pra mais um jogão, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro, pra comentar o jogo. Transmissão ao vivo pra você, vamos com todos os lances da Ligue 1. É Paris Saint-Germain contra Rennes. E eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola, acho que vem grandes emoções por aí. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado, Donnarumma no gol, Leimler vai ser titular conveniente. Mbappé! Gol! Do Paris Saint-Germain! Olha no replay, como foi ótimo o cruzamento do Messi. E a bola chegou no Mbappé que resolveu a parada. Tinha marcação forte em cima, mas ele teve calma pra segurar e fazer o gol. Toca na bola o Rennes, recomeça agora atrás no placar. No mano a mano, pra fazer! Messi cruzou no capricho. Foi bem pra cortar o cruzamento, afasta o perigo. Foi na bola, limpo. É só arremesso. A bola saiu pela lateral. Santa Maria. Messi, da ponta pelo meio. Bloqueia a finalização. O PSG tem escanteio pra bater. Quem sabe pra ampliar dois... A chance! Bola perdida. Bate o ai. Chegou bem pra fazer o corte. Ligado no jogo. Com ela, Hakimi. Bola pro Messi. Boa defesa do goleiro. Teve que saltar. Cobrou. Manda na área. É agora! Gol! Pra ganhar alívio no placar, dois gols de vantagem. Vantagem confortável. Pra jogar mais tranquilo agora. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. E a Esportes informa. 2x0 no placar. Que jogada linda! Deu muita brecha a marcação. Desce pra fazer! Gol! Três gols de vantagem. Será que cabe mais? Opa! Opa! Foi um golaço. Mas não tem como não criticar também a defesa, Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade. Ninguém chegou junto. Recomeça o jogo, a vantagem do PSG. E é larga. Três gols. Boa bola pra correr. Boa bola pra correr. Donaru mata a manela. Escanteio. Tá na área. Tava ligado pra afastar o escanteio. Bela defesa. A bola de endereço. Bela defesa. Bateu. Veio o escanteio na área. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Saída pro segundo tempo. Vamos nessa. Vitória gigante do PSG por enquanto. Quero ver. Dominou mal. A inversão de jogo acaba em arremesso. Vai puxando o ataque. Ele trava a finalização. Futebol ao vivo. É como a EA TV. O futebol na sua casa. Jogo pra não perder, Vilani. A expectativa já é grande. O PSG tá cheio de espaço pra jogar da beira do campo. Messi recebe. Manda anda. Bola tranquila pra ele. A aposta é deles. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Messi. É chocolate que fala. É chocolate que fala. É isso. Que sapeca. Iaia. Já são quatro gols de vantagem. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Messi. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Vai bem, desarma na defesa. A EITV é a casa do futebol ao vivo. Temos Messi, olha o gol. Gol! O terceiro, dele de novo. Dá a música do Fantástico pra ele. Olha só o replay. Linda enfiada de bola no limite, quase deixando ele impedido. E o Messi merece aplausos também. A marcação tava lá, mas ele protegeu a bola, criou o espaço e guardou. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. 5 a 0 no placar, que pancada. Terrier. Mionel Messi! Changement pro Paris Saint-Germain. Jouer sortant. Terrier. Número 18, Kanda Brenner. Vem descendo em direção ao gol. Número 27. Olha a chance. Vai bem, Donnarumma. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Tá marcado o arremesso. E vem substituição nas duas equipes. Os dois lados mexem. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. 43, segundo tempo. Passe errado do Van Dijk. Até tu, Van Dijk. Ele corta o passe na área. Tá aí. O apito final. Vitória do PSG. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem pra dúvida de quem foi o melhor hoje. E a bola rola. Começa o jogo pra você ligar. Vamos lá. A bola rola. E a bola rola. Obrigado.